Eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, deixa o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo ou perdi em ti Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Eu sou abençoado 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí